Música Oi gente, tudo bem? Bom, eu vou começar a gravar vídeos bilingües, ou seja, em duas línguas, português e inglês, porque eu quero que a galera que está aprendendo português aprenda também, né? Então eu vou passar aqui algumas palavrinhas em inglês, mas sempre as duas línguas, então você vai poder aprender. Então eu vou tentar ao máximo falar tanto em inglês quanto em português, né? E hoje o vocabulário é praia, né? Então acompanha aí, porque eu vou dar algumas palavrinhas em inglês, como você pode utilizar, falando da praia, né? Sobre a praia. E algumas palavrinhas em português também para quem está aprendendo português. Hello guys, how are you? Like I said before, I will try to speak português in English. For who is trying to learn in português, see the video and understand the video well too. So today I'm going to speak about the vocabulary related to beach. So I will explain some words in English and in português, in case you need it in the future, yeah? Bom, a primeira palavrinha aí pra aprender é sunglasses. Sunglasses significa óculos de sol, tá bom? And for who is learning português, sunglasses means óculos de sol em português, tá bom? Então, em inglês a gente pode falar the sea. Em português, we say sea as mar. Em inglês a gente fala que areia é sand. In português, we say sand is areia. Canga de praia is serong. Serong, we say in português, canga de praia. Protetor, a gente chama de sunscreen, em inglês. We call sunscreen protetor solar in português. Se você estiver falando sobre um bronzeador, você fala suntan lotion. If you're talking about suntan lotion, you call bronzeador. Para quiosque de praia, você pode usar a expressão beach kiosque. For beach kiosque, you can say kiosque de praia. Ou apenas kiosque, ou apenas kiosque. Guarda-sol, em inglês, é sunshade. If you want to say sunshade, you can use the word guarda-sol in português. Para a palavra toalha, você pode usar toalha. If you want to say toal, you can use toalha em português. Agora, pessoal, eu vou falar algumas frases que podem ser úteis se você quiser falar sobre praias com alguém, tá bom? Então, eu vou falar primeiro em inglês e depois em português. So, guys, now I will speak some sentences that can be useful if you wanted to speak about a beach in português, ok? So, let's go. I will say first in English, then in português. I want to go to the beach. Eu quero ir à praia. Eu preciso passar protetor solar no meu corpo. I'm going to sunbathe. Eu vou tomar um banho de sol. I'm going to take a swim in the sea. Eu vou tomar um banho de mar. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre vocabulário de praia. Como eu disse em inglês no comecinho do vídeo, se você tiver interesse de ver mais vídeos relacionados ao litoral sul de São Paulo, eu acho que tem poucos, eu não vejo tantos, assim, me fala que aí eu vou me preparando para fazer esses vídeos, né, mais para frente. E aí, se você gostou, curte, comenta e compartilha com quem está aprendendo inglês também, ok? E aí, pessoal, como eu disse no começo do vídeo, se vocês estão interessados no sul de São Paulo, por favor, comentem no vídeo, então eu vou fazer o meu melhor para desenvolver esse conteúdo para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, dê seu like, compartilhe, comentem, e espero que vocês tenham gostado, tchau, 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 tchau.